Foi uma visita de circunstância para cumprir o calendário de Bruxelas. A troika deixou Portugal na sexta-feira, após a segunda avaliação pós-programa de ajustamento, sem a sensação de dever cumprido. Isto porque os credores já perceberam que até às legislativas não há mais nada a fazer. Depois de uma semana de reuniões com o Executivo, as exigências do costume não tiveram resposta. Sobre o corte de 600 milhões de euros nas pensões, inscrito no programa de estabilidade que foi enviado para Bruxelas, a resposta foi vaga. Haverá um acordo entre PSD, CDS e PS após as eleições, garantiu o governo. As dúvidas da troika sobre as metas orçamentais permanecem. As instituições insistem que são necessárias mais medidas, porque o esforço de consolidação orçamental enfraqueceu. Uma ideia desmentida de imediato pelo primeiro-ministro. Também Paulo Portas reagiu aos avisos da troika. O vice-primeiro-ministro sublinhou que Portugal já não depende das opiniões do FMI. Portas frisou ainda que as posições dos técnicos estão frequentemente erradas. No relatório da segunda avaliação, o FMI conclui que Portugal corre um risco tangível de não cumprir a meta do déficit para este ano, se não houver mais cortes na despesa. Os técnicos acrescentam que é ainda pouco provável reverter as políticas de austeridade sem conter a despesa com salários e pensões. E sublinham que os pressupostos de crescimento de médio prazo da estratégia orçamental do governo até 2019 são demasiado otimistas. Já a Comissão Europeia não poupa reparos ao ajustamento estrutural. Bruxelas estima um déficit de 3,1% acima das metas do governo. A Comissão Europeia não poupa reparos ao ajustamento estrutural.